Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eles tentarão exterminar toda sua espécie? Ele é a sua maior ameaça. O que está acontecendo? Uma invasão? Uma caçada? Extraordinário. Esse lugar me parece seguro. Esses aliens são desconhecidos para a ciência. Aliens? No plural? Eles vão pegar a gente igual pegaram aqui. Nós existiremos. Permaneceremos unidos. Nenhum animal tão pequeno deveria ter um cérebro tão grande. Estão controlando os corpos como pilotos? Sim. Lesmas? Será que é assim que eles controlam os mortos? Se tem mais dessa coisa vindo, não temos tempo a perder. Prontos? Pronto. 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 É, claro. Deixe eles entrarem. Jogados no meio de uma batalha. Isso! De outro mundo. Juntos. Precisamos avisar a todos que essa não é apenas uma chuva de meteoros. Eles precisam encontrar uma maneira... de sobreviverem. Tá rolando uma invasão alienígena! A chegada deles é o começo do fim. Isso! É a única defesa que nós temos! CRIATURAS CriATURAS 120 40 40 42 41 42 43 44